ZOMBI APOCALYPTS Vamos entrar aqui E aqui vamos fazer o seguinte Vamos só corrigir aqui algumas coisas Eu já fiz aqui uma pequena correção Bom, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão terminar com isto assim Que é o que vocês vão fazer Isto é que é da forma errada Vão tirar estes Estes 5 ó, tirar aqui em volta Colocar a escada aqui em cima Colocar a escada aqui em cima Colocar aqui ó, alçapão E aqui no meio, quando vocês quebram Esta coloca Barrilo, da forma que ele fica assim E no meio A lanterna, vocês podem deixar Como eu deixei, ok? Porque até esta forma vai Ativar estes alçapões A decoração está assim, mas deixando assim Estes alçapões vão ser ativados E nós não queremos isso Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos tirar aqui esta tocha Vocês podem ver, a tocha é meio que Inútil, eu coloquei, mas não é preciso Ok? A máquina funciona na mesma Vocês podem ver que eu testei sem a tocha E ela funcionou, ok? O funil, podem tirar também E colocar bloco Ok? Podem colocar bloco aqui no lugar do funil Coloca aqui bloco O funil também não vai ser utilizado Ok? Ó, aqui ainda conseguem ver aqui um pouquinho Para o lado de dentro Mas, é, tem de ser porque tem espaços Que balam num bloco completo Bom O que nós vamos fazer agora? É o seguinte, vamos ficar aqui ó Nas tábvores de pinheiro descascado Vamos pegar nos tijolos Vamos pegar no barril O barril já temos aqui Ai, já temos, eu tirei o sem querer Ai Espera aqui no barril Vamos precisar também aqui das folhas De carvalho Vamos precisar aqui também da escada De pinheiro E no alçapão de pinheiro Bom, primeira coisa Vamos ver aqui nesta entrada Vamos pegar neste detalhe Vocês vão tirar o bloco E trocar por escada, ok? E aqui vamos começar a fazer aqui A parede do lado da frente Aqui no meio vocês Completam O observador ativo Por causa deste bloco Mas não tem problema Vamos aqui ó Completar Aqui ó Lembra-te que isto aqui é dos calos Aqui ó Coloca Tijolos, ok? Coloca tijolos aqui E aqui esta parede Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão fazer o seguinte Vamos colocar ó Tábuas, ok? Deste lado esquerdo ó Lembrando Esta aqui que seria a entrada Vocês viram ele ali pro lado esquerdo Tábuas aberto descascado Em cima Tijolo, ok? Aqui vocês colocam Barril, ó Desta forma aqui Para que ele fique ó Virado aqui para dentro E deste lado Vocês podem colocar Uma fileira de Pinheiro descascado Aqui vocês podem fazer o seguinte Podem colocar Um barril Aqui E uma porta Aqui, ok? Ou Podem até mudar O lugar da porta Que eu vou só completar aqui ó Só para ficar simétrico Que eu vou colocar tijolo em baixo E E Pinheiro descascado Em cima Bom A porta estaria aqui, ok? Vocês podem tirar a porta E colocar Tirar estes dois bolos E colocar a porta Podem colocar a porta Neste aqui do meio Podem colocar aqui Podem colocar aqui E vocês vão decidir Onde é que querem a porta Ou se preferirem Podem deixar assim Tapada, ok? Só algumas sugestões Vocês, caso queiram a porta Aqui atrás Decidem onde é que querem colocar Se não quiserem Deixem assim Tapado, ok? Eu vou deixar assim Porque acho que fique melhor Uma porta aqui na entrada Já é suficiente Bom Agora Mais uma vez Chegamos aqui com a escada E completamos Agora aqui Com a laje Um tapinho aí Vocês completam E aqui atrás Coloco quatro alçapões E no último Folhas De carvalho, ok? Lembrando que isto aqui É na parte das traseiras Aqui ó Na frente Vocês vão fazer o seguinte Pegar ao baú Colocar três E levar Até lá acima Ok? Ok? Levar até lá acima Até ficar a faltar um Vão ver? Até ficar a faltar um E agora Circula tudo Com as folhas de carvalho Vão a ver? Assim Assim Aqui ó Na frente Bem Aqui ó Deixem-me só pegar aqui Nesta folha Esta aqui também ativou Bom Aqui vocês vão fazer o seguinte Tira Estes três Aqui ó Que está na frente do pote E coloca Aberto Aberto Não Pinheiro Descascado Estou habituado À linguagem do português De Portugal Troquei para o português do Brasil Estou-me a trocar todo agora Bom Com isso feito Deixam-me colocar aqui do lado da porta Barril Virado para cima E Barril virado para cima Bom Vamos começar Vamos começar Vamos começar não Vamos continuar aqui Bom Vamos Ah Faltam aqui umas coisinhas Ó Vaso Cacto Vaso Cacto E folhas de carvalho Estamos ali Bom Aqui ó Nestes barris vocês vão colocar O vaso de flores Vão colocar aqui ó O cacto Vou colocar aqui ó E em cima E em cima As folhas de carvalho E em cima Normalmente isto é que é a porta da entrada Digamos assim Portanto Aqui vocês vão fazer o mesmo Barril virado para cima Barril para cima Barril para cima Vaso Cacto E folhas de carvalho Bom Aqui falei que a porta seria opcional Mas Na verdade não é Porque agora que eu vi Tinha uma divisão ali atrás Vamos tirar estes três aqui do meio Vou colocar aqui ó A escada Vou colocar aqui ó Assim Vamos ver Aqui E vamos aproveitar Já trocamos aqui o chão inteiro Por Tábuas de pinheiro Vamos trocar aqui ó Trocar aqui ó Trocar aqui o chão inteiro Troca aqui tudo Bom Com isto feito Vamos ver aqui ó Deste lado E vocês vão fazer o seguinte Ok? Cobrar aqui ó Esta linha aqui Aqui. Daqui 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 Aqui E vão quebrar mais uma Ok? Quebra isto tudo Ok? Vamos já pegar aqui na porta de pinheiro e já podemos colocá-la aqui, ok? Agora vamos pegar aqui, ó, na mesa aqui é a bancada de trabalho e na margarida margarida vamos fazer o seguinte, aqui é o deste lado mesa de trabalho, vaso com margarida e aqui do lado de fora vão circular aqui esta parte toda, ok? Vão circular levantar aqui uma divisão ok? Levanta aqui e fecha nesta linha, ok? Fecha aqui, só colocar aqui, ó, para entrar e terminar de fechar, bom assim com isso feito vamos fazer o seguinte cama amarela laje de pinheiro e lanterna aqui é a lanpeão aqui, ó, vou ter dentro no quarto supostamente isto seria um quarto lado esquerdo cama amarela laje e lanterna em cima, ok? pronto, aqui já está só faltam os detalhes agora aqui nesta parte principal bom, com isso feito vou fazer o meu brinquinho nestas atrás e vou colocar escada invertida aqui, ó escada aqui laje no meio ok? para ter uma espécie de mãozinha aqui em cima colocam 3 vasos lipa rosa laranja e branca e branca é fazer a mesma coisa deste lado bom, escada invertida escada invertida laje no meio 3 vasos lipa rosa laranja e branca, ok? com isso feito vocês vão brincar no chão quebra alguns, ok? alguns lugares vai depender da vossa de como vocês prefiram, ok? vou trocar alguns por aberto descascado ok? aberto, pinheiro tudo faz alguns, ó vocês vão trocar aqui por escada vamos trocar escada aqui, ok? deixa eu só colocar aqui assim para não aparecer aquela terra vou colocar aqui vão ver alguns colocar escada não em todos mas em alguns ok? assim e os últimos detalhes é aqui com o alçapão de pinheiro ok? aqui, ó não tem problema ficar aqui a aparecer ok? se for do lado a escada não tem problema a ficar a aparecer ali a terra ali por baixo, ok? então vocês vão ver que o chão já está bem mais texturizado bom com isso feito vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir aqui pelo lado de dentro ok? vamos chegar aqui sobe, sobe vamos chegar aqui passar aqui mais dois colocar um aqui a mais altura colocar aqui também uma mais e aqui também um a mais vocês vão tirar isto aqui tudo está aqui a atrapalhar e com as tábuas de pinheiro vocês vão podem até só colocar aqui aqui e aqui ok? colocar aqui nestes últimos dois aqui e aqui aqui e aqui vão ver? podem também tapar este aqui do meio vai ficar assim vão ver? não, não, não é aqui nesta linha ok? aqui nesta linha e aqui vão tapar ok? levantar tudo até esta linha vamos fazer o mesmo deste lado ok? levanta tudo ok? levanta tudo aqui ó atrás do baú podem colocar uma linha inteira ok? e atrás dos baús ok? que é para vamos ver que é para não ficar a aparecer de nada ali por trás e agora aqui dos outros lados podem colocar assim ok? fazer aqui a mesma coisa de todos os lados completa aqui ó coloca aqui no canto coloca aqui no canto atrás do baú coloca uma linha inteira depois fecha um tudo por aqui vamos fazer aqui deste lado também ó já mostrado só falta este lado mas vai acabar aqui assim e aqui assim com isso feito vamos completar aqui com as tábuas de pingueiro bom e agora vocês vão fazer seguir vamos pegar aqui nas tábuas na madeira de carvalho vocês vão seguir ó estão a ver esta linha aqui ó esta linha aqui vocês vão seguir ó e aqui ó para ser mais fácil voltem a colocar aqui assim e aqui ó neste lado maior colocam ok? nos lados mais pequenos vocês colocam numa linha acima ok? uma linha acima ok? vão ver assim ó os lados menores numa linha acima e agora com a cerca de pinheiro vocês completam em baixo e completa aqui em baixo completa aqui em baixo e estamos quase e estamos quase pronto agora vocês querem tudo a seguir com as folhas de carvalho vocês vão completar tudo aqui ó em cima destas cabines ok? ok aqui também aqui também e vão completar até chegar aqui ó nesta mesma linha das folhas estão a ver vão completar até aqui acima completa tudo ok ó completa tudo com isso feito podem colocar aqui assim ó algumas folhas estão a ver só para dar alguns detalhezinhos a mais vão ver assim ó deixar aqui umas pequenas folhas saindo vão ver assim e vão fazer isso dos outros três lados voltei aqui ó voltei vejam só como ficou ficou bem verde esta decoração ah ficou falta só ficou faltar uma coisa aqui dentro cerca da vetro aqui também nestes lados menores só que aqui passa um e coloca lanterna ok? deste aqui é dos lados maiores ok? cerca no meio passa um e coloca lanterna ok? cabrei sem querer coloca ali de volta podem também colocar alguns detalhes aqui ó com as folhas de pinheiro ok? colocar aqui com as folhas de pinheiro aqui algumas também vão ver assim deixar tudo um pouquinho mais verde vão ver assim ó desta forma isto aqui ó ficou uma bem eu acabei por carregar aqui um pouco no teto mas aqui está quase tudo terminado bom agora aqui só falta o seguinte colocar aqui ó nos cantos a tora de madeira e escada assim ok? fazer isto aqui nos quatro cantos podem até fazer aqui também ó aqui ó tora e escada colocar isto aqui nunca é para ser mais fácil tora e escada aqui ó aqui isto aqui não precisa de onde colocar né? porque é só uma divisão em tijolos de pedra coloca assim coloca aqui 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 e aqui agora só falta o seguinte vocês vão vir aqui ó vão vir aqui nestas 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 leches aqui do meio vocês vão colocar seca ok? aqui nestas leches aqui do meio colocou cerca em todas chega aqui ó tiro estas aqui que estão na frente do vidro esta e esta aqui do canto e aqui no meio tiram estas duas basicamente colocam só aqui em frente das colunas de madeira ok? assim vou fazer a mesma coisa do outro lado na coluna de madeira coluna de madeira madeira e madeira coloca as lanternas e agora uns 5 agora vamos terminar aqui a entrada vocês vão fazer o seguinte colocam uma escada aqui para cada lado ok? no meio colocam 2 degraus ok? ficando assim este aqui do meio sem nada e aqui vocês vão fazer o seguinte colocam mais 2 degraus aqui para a frente ok? podem colocar aqui no meio que nós depois vamos tirar e aqui ó completa com o alçapão de de pinheiro eu preciso de me adituar esta nova linguagem ok? preciso mesmo de me adituar esta nova linguagem com isso feito podem ter aqui ó estes alçapões que nós colocamos alçapões não degraus que nós colocamos e tiramos estes dois e tiramos este aqui no meio e agora sim está terminada a estufa de flores do Philip Neve mas então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau tchau tchau